Bom, então vamos lá, vamos falar de vira-lata, provavelmente a galera, provavelmente não né, a galera tá me pedindo muito Rafa, mas você tá falando das raças e não tá falando dos vira-latas, gente, vamos lá A gente precisa entender primeiro que todos os cães vira-latas, eles são, eles têm uma origem E todos esses cães, a origem deles é de algum cão de raça, né? O que pode acontecer aí no meio dessa bagunça toda é o seguinte, um vira-lata de uma, vamos supor assim, um vira-lata de, com uma origem, um border, cruzar com um vira-lata de origem de, sei lá, pitbull, né? Que vai depois cruzar com um vira-lata de origem de, Rottweiler, que vai depois cruzar com um vira-lata de origem de pastor alemão, e aí vai entrando no vira-lata do vira-lata do vira-lata Isso também pode acontecer com cães pequenos, né? Então vira-lata de shih tzu, com vira-lata de york, com vira-lata, e aí vira aquela bagunça toda. Mas sempre a gente tem que entender e a gente tem que buscar e a gente sabe que existe um perfil, né? O seu cachorro às vezes tem um perfil. Às vezes a gente olha um cachorro, ah, esse cachorro é meio salsichinha. Então ele pode ter lá atrás um vira-lata de salsicha, um vira-lata de dash round. Aí você olha um cachorro mais pernal, né? Com umas pernas maiores. Esse cachorro pode ter lá, lá atrás, um perfil de um cão galgo, né? De um vira-lata de galgo, né? Cães mais galgados. Aí a gente pode trabalhar com uma variação imensa de cães mais galgados. Doberman, galgo mesmo, né? Whippet. Então tem uma variação muito grande. Ah, esse vira-lata aqui é um vira-lata de, geralmente, as pessoas que têm cães, assim, que têm uma faixa preta, né? A orelhas mais pontudinhas. Ah, isso aqui é vira-lata de pastor alemão. Então isso pode ser uma variação, sim. Então a gente tem que entender que o cachorro vira-lata, ele tem, lá atrás, uma genética. E aí a gente, a partir desse momento, a gente entender e buscar quais são as particularidades daquela linha de sangue, daquela genética, daquilo que ficou pra trás. Então é muito difícil falar do vira-lata, em específico. Ah, vou falar do vira-lata geral. Não! É muito complicado. Então a gente tem que falar do vira-lata, que tem o X, que tem o Y, que tem o W, que tem o perfil X e assim sucessivamente. Então o ideal, galera, sempre que vocês forem, vocês que têm vira-latas, é pesquisem e entendam qual a possível característica que o seu cão possa ter. Então, ó, se você tem um cachorro que é mais parecido com esse, mais parecido com aquela raça, mais parecido com aquela, mais parecido com aquela, então você vai atrás e busca informações sobre aquela raça pra ver se ela encaixa no seu cão. Beleza? Então essa aqui é a dica, na verdade, e esse aqui é o nosso áudio aqui sobre os vira-latas. Tomara que fique bom esse áudio aqui. Valeu!